Sentimento O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Mas pensa antes de fazer Não, não vai poder dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade E vê se tu vê outra gata na minha nafa O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você David C.D.s do centro Bora picar pau C.D.s Black C.D.s Zé Ovo C.D.s Pablil C.D.s Xaropil C.D.s Bugi do Carvalho Alô Luiz Neto Doutor Danilo Juliara Por que prometer? Por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Nicolás C.D.s Léo C.D.s Juninho C.D.s De Floresta Estrela C.D.s Xaropil C.D.s Por que prometer? Porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Índio Divulgações Clique do Vale Aldinho C.D.s Calmon C.D.s PR. Dalores Rodrigo C.D.s Bota o luanzinho pra tocar na paredão Me abraçar Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo eu não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Cleiton C.D.s É um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Mesmo assim fazendo falta Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Dos dois olhares Dois olhares Meu corpo quer Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Sucesso camisa Sucesso camisa 10 Rocha Rocha Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui me cabateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama balançada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Queria ser seu segurança da boate pra falar Impressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando, moça Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Me liga falando, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da voz Esquecer da bebida das amigas da voz Se me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Menininho, divulgações, João Edson, CDs Jairzinho, CDs Repertório novo, repertório de São João do Azul Rocha, vamos se apaixonar Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma Meu desejo e me leva Até o céu Surreal, bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo e me sinto mal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca E eu me sinto mal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu me sinto mal Todas as nossas fotos E eu me sinto mal 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 Saudade do teu corpo Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo Eu me sinto mal É o Luanzinho morar Toca, bimbi Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela é feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa É demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura L.S. GRIPS, a marca que veste os artistas Não vai dentro Amor, assente aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já bebi Desde as seis minutos Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim TR5 Estúdio TR5 Estúdio Meu amigo Douglas Bora, Silas Bess Ó, Doutor Centro A melhor do Brasil Alô, Luizinho O C3 A rocha do filho Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu E eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Adson Magnifico Lanches Alô, César Matheus Toca, menino O amor só encontra o seu significado No momento da separação Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papim malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro só Ela tá solteira Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando O zolo dela eu vou ir pagando Sentimento, Zé Pequen E São João Bora Vini, Garagem 14 Bora Tico Play, Guilherme, Ceará Não é porque a gente terminou Eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou Chegando nela Com papinho malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro só Ela tá solteira Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas bebura Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os rolos dela eu vou empacando Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou E arrumou A bagunça o caos Meu milagre Mazeal Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Foi minha sorte Esse mar Disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Amando meu coração Beijo Juliana Nath Ana Paula Sucesso do Luan Santana Toca menino Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer E vai doer Mas vou ter que te tirar da marra Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Seca essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo um sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas nunca que você vai ser Ex do meu coração Namorando 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 Divulgações Divulgações Namorando Namorando É foda É foda Agora Mas nunca que você vai ser Agora Do meu coração Do meu coração Namorando 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 Que quando Quando deita Quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Um episódio Um episódio Que nunca vai ser lançado Um algo Incompleto Uma história Que parou pela metade Sem margina O resto É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Emorço Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora O nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser Pendurado Só existe Na minha Cabeça Nós dois Tocando Gato E a Filha Boiadeira Nossa Vida No mato Só existe Na minha Cabeça Vai ser Amor Mesmo Não sendo a vida Inteira Vai ser Amor Mesmo Não sendo a vida Inteira Alô Léo Javá Meu jogador Todo mundo Tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse Hoje a gente Dava Certo Um episódio Que nunca Vai ser lançado Um álbum Incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina o resto Essa saudade Que toma Que toma Que toma Contra de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora O nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser Pendurado Só existe Na minha cabeça Nós dois Tocando O gado E a filha Boiadeira Nossa vida No mato Só existe Na minha cabeça Vai ser amor Mesmo Não sendo a vida Inteira Vai ser amor Vai ser amor Mesmo Não sendo a vida Inteira Ai, 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 ai Alô, Bruno Azevedo Meu jogador O Alassim Grife Rei Galera de Feira de Santana Toca, menina Nossa Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter Uma Seria você E a outra Uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura 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 Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter Outra Escuta Se eu tivesse que Ter Uma Uma Seria você E a outra Uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o luanzinho É o luanzinho Na de sol ferinha Tá Tá Pra lá E pra cá Perdendo seu tempo Procurando Amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente Não tá me esquecendo E o pior que eu Todo mesmo jeito Ficando com gente Nada a ver Achando que assim Vou superar você É cada ficada Errada Sessão de DP No rolê A gente vai tentar De tudo E não vai dar em nada Eu e você Não dá certo Em camas separadas É cada ficada Errada Sessão de DP No rolê A gente vai tentar De tudo Não vai dar em nada Eu e você Não dá certo Em camas separadas Pesada demais Mais umzinho Toca menino Na de som ferinha Tá pra lá e pra cá Perendo o seu tempo Procurando amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu Tente Não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente Nada a ver Achando que assim Vou superar você É cada ficada Errada Sessão de DP No rolê A gente vai tentar De tudo Não vai dar em nada Eu e você Não dá certo Em camas separadas É cada ficada Errada Sessão de DP No rolê A gente vai tentar De tudo E não vai dar em nada Eu e você Não dá certo Em camas separadas É cada ficada É cada ficada Errada Sessão de DP No rolê A gente vai tentar De tudo E não vai dar em nada Eu e você Não dá certo Em camas separadas É o Luanzinha E na de som ferro O ferinho É o ferinha E o Luanzinho É o Du Zinho Não vai dar em nada Legenda Adriana Zanotto